Pra todas as minhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma Batalha da Leste! E aí, boa tarde Batalha da Leste! Boa tarde! É um dela que tá no toque, dela que começa. DJ Adel, quando você quiser, nós vem que vem, certo? E aí, família! Na moral, vem geral que eu não pra cima, vamos fazer aquela madeira, levanta a mão geral aí pra ajudar nós na energia, por favor! E aí, até aí, até aí, até aí, até aí! Tem que ir pronto pra ser gastado e tá pronto pra gastar, vai matar ou vai morrer? Pra morrer ou vai matar? Pra ser gastado e tá pronto pra gastar, vai matar ou vai morrer? Pra morrer ou vai matar? E aí, eu nem sou bom de gastação, só que no freestyle truta sabe que você nunca quer verdadeiro. Olha a cara desse mogoloide inimigo do hip-hop, da beleza e também lá do barbeiro. Porque eu nem vou no barbeiro Mas mesmo assim eu me sinto bonito o dia inteiro Já vou ser meu parceiro Perante o improvisado, gastação E como que eu vou gastar o que já tá gastado O que tá gastado, sinceramente truta Você não tá mandando bem Caralho arroupado, você não vai no barbeiro O cara é ser humano e tem família também E eu não te perguntei nada Então vai com essa cara, te sapo pra sua quebrada Sabe qual que é a parada, parceiro? Quer ser engano? Sua cara parece meu Kenner que eu tenho desde os 12 anos Você nem tá de Kenner, sinceramente truta Você é um vacilão Grapt, grapt, você falou de sapo Se eu acender o beck, MK sai até do chão MK sai até do chão Por isso eu vou rimindo, seguindo a situação Essa que é a parada, por isso eu vou insistindo Já você é o sapo de baga, não é sapo É só girino Girino, olha sua lata amassada Mano, eu vou ter que falar Deus te odeia No bom sentido Tua cara eu vou desamassar Eu acho que ele te odeia também Por isso que agora sabe que eu já vou além Aê, parceiro No Embrasa Quando Deus te fez Acho que ele tava trocando a lâmpada de casa Para ver quem gostou das imagens dela Eu acho que deu o MK Não é zero MK, certo? Tudo que foi Tudo que foi Volta DJ Aê, parceiro Eu sei que eu não sou lindão, mas também não me acha Me diz porque você parece o rato do curago abaixo Eu já vou somando Enquanto ele procura Ruel, os seus corpos conversaram Você não é inteligente Você procura a cara metade e também o resto do seu dente Você não é inteligente Vai tomar um pau seu prepotente Aê, parceiro Na maior disciplina Eu não sei o que é pior Não ter dente ou não ter rima Você tá ligado, irmão Por isso que agora pra mim você é comum E quem fala demais no final acaba sem nenhum Mas, parça, o assunto não é gastação Você tem que gastar Você tem que tirar uma onda Você tem que rimar Então, sem maldade, truta Eu vou curtir o argumento Pode trazer o próximo Porque esse aqui pra mim só tá gastando tempo Só tá gastando tempo Agora eu achei da hora perante o seu argumento Mas sabe qual foi a parada? Por isso eu vou além Reclamou que eu não tava gastando E você não gastou também Aí fica foda Como é que a gente fica fazendo rap na hora? Tudo bem, eu não tô gastando Você sabe que a verdade é não ir crua Não tô gastando mesmo Tô duro, vim na multa E quase que o motor falou Vai embora eu sou capeta Na hora que você pediu a multa Pois a lírica é bereta Mas sabe qual era engraçado Que eu vou além? O motor falou Eu vou ser caridoso Que ele é feio também Que ele é feio também Você não tá mandando bem Sem maldade, truta Pra mim você não é eficiente Do céu ao inferno Você vai descer no inferno Só pelo simples fato tudo Do que tu quer sentar no tridente Caralho Paralho Paralho Vamos pro rádio de rima Barulho Quem gostou das rimas de MK Diferentemente barulho Paralho As rimas de Della MK Della E quem quer ter ser um cabuloso grito o quê? Sanky! Na moral, na moral, na moral Hoje a cerveja foi Hoje o crime é gastar na leste de SP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se o crime é gastar na leste de SP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Que, que? Demorou? Aê, aê, aê Caralho, aí Vira a contagem, família Rimas de 3, 2, 1, rima Fraco, rima, tá de chato Vai tomar no seu cu Cê sabe que tu se fudeu Feio, esquisito, pá, caralho Eu sou ruim na gastação, mas cê é pior que eu E que que pergunta se eu sou feio ou esquisito O importante é que quando eu rima eu já fico bonito Já você é feio, pá, caralho E não tem sossego Na disputa de feiura Tá você o brinquedo Tá Eu brinquedo Sem maldade Eu tenho uma perspectiva Cê é feio, pá, caralho Eu não sou feio também Mas graças a Deus Ele é mais feio ainda Graças a Deus Por isso que eu sigo e vou com os meus E aí, parceiro Sabe que é bacana Quando cê nasceu sua mãe Rezoou por uma semana Rezoou pra caralho Falou, filho Cê nasceu feio, pá, caralho Tudo bem Mas cê faz improvisado Importante com as novinhas Cê é bem desenrolado Eu sou bem desenrolado Já essa com a cara torta Eu não sei, meu aliado Mas sabe o que a parada Que a rima né, sangrenta Cê nasceu, ela orou Não deu certo Foi na água benta Foi na água benta Só que sua rima no caso Aqui não compensa Cara torta Sem maldade Cê é escroto Cê não conseguiu Monter a torta Com o dente torto Você é o pior de todos Que tá aqui Porque cê não mandou Uma rima de fim E não pôde nem interagir Ele é o pior do mundo Porque além de ser feio Não é MC Aí é foda Atenção Barulho para as imagens dela Barulho para as imagens dela Muito barulho para a dela Obrigado